Oi gente, tudo bem? A gente tá aqui na região leste de São Paulo, mais precisamente na cidade de Tiradentes E a gente vai fazer uma loucura de amor agora aqui, que é aniversário de pai Então a gente tá numa rua aqui, no final da rua, uma rua sem saída E já tamo com o carro tudo preparadinho aqui pra fazer a homenagem do Manuel Vou passar aqui pro Miguel, o Miguel vai fazer a filmagem aqui Então, repara o coração aí galera, que a emoção A emoção vai começar agora Manuel, compareça aqui fora, o Zinho tá sendo homenageado Pessoal, queria que vocês fossem só um pouquinho mais pra trás, pra eu poder filmar melhor vocês Vem pra cá, Manuel! Parabéns, feliz aniversário! Tamo te esperando aqui, Manuel! Vem pra louca, vem vida louca Vem vida louca, vem vida louca Louca pra desistir, louca pra machucar Mas eu me salvo no pagode Vem pra cá, Manuel! Tô muito louco pra machucar Parabéns, feliz aniversário! Vem vida louca Bom, Manoel, em primeiro lugar eu quero muito te agradecer por você estar me recebendo, agradecer a sua família por me dar o privilégio de estar aqui, agradecer a sua mulher, aos seus filhos. E de verdade, se você me permite, eu vou dar até um depoimento pessoal. Graças a Deus, a gente está passando por uma fase dessa pandemia, essa quarentena, onde tudo está voltando, graças a Deus, ao normal. Minha amiga, tira para mim a latinha disso, por favor. O que eu quero dizer para você é simples, por incrível que pareça, essa geração, a informação, ela chega tão rápido, Manoel, que parece que as pessoas têm vergonha de dizer eu te amo para o pai e para a mãe, não é? E eu sempre falo que na vida, a gente sempre vai receber dois tipos de presentes, o presente que tem preço e o presente que tem valor. Um presente que tem preço, uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, um presente que tem valor. E eu sempre falo, se vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de um pai, pergunta para o filho que não pode receber esse abraço. E ele vai te falar principalmente o valor. É muito engraçado, Manoel, porque quando eu chego com o carro, eu estou andando com o carro assim, teve uma hora que eu fui manobrar o carro ali, tinha umas meninas tolas no meu carro e dando risada, achando que você ia pagar o maior micão, né? E eu sempre brinco, contrata empresa ruim que você vai receber coisa ruim. A minha missão aqui não é fazer você pagar mico ou passar vergonha. A minha missão aqui, meu amigo, é de alguma forma pegar todo esse carinho, respeito e amor que a tua mulher tem por você, que os teus filhos tem por você e transformar isso em algo visual. Para falar a verdade, cara, a minha opinião pessoal é simples. Mulher hoje não depende de homem nem para sentir prazer. Não é verdade? A única coisa que uma mulher hoje busca em um homem é carinho, respeito e amor. E se esse homem não se reciclar, a tendência é ele ficar sozinho. Então eu acho que se você, meu amigo, tem o privilégio de receber esse tipo de homenagem de uma mulher, é principalmente porque você fez e faz por merecer. Se você tem o privilégio de receber esse tipo de homenagem dos seus filhos, é principalmente porque você fez e faz por merecer. O que eu quero dizer para você é parabéns por ser tão amado, merecedor dessa homenagem. E eu estou muito feliz e muito honrado por estar aqui. E pode bater palmas que o nosso amenagem é melhor. E eu estou muito feliz e muito honrado por estar aqui. E eu estou muito feliz e muito honrado por estar aqui. E eu estou muito feliz e muito honrado por estar aqui. E eu estou muito feliz e muito honrado por estar aqui. E eu estou muito feliz e muito honrado por estar aqui. E eu estou muito feliz e muito honrado por estar aqui. E eu estou muito feliz e muito honrado por estar aqui. E eu estou muito feliz e muito honrado por estar aqui. E eu estou muito feliz e muito honrado por estar aqui. Eu ia pedir pra criançada ficar um pouquinho mais pra trás também Porque eu consigo filmar vocês E vocês são pequenininhos E eu só vou pedir pra vocês me ajudarem aqui, ó Porque às vezes elas abaixam a cabeça pra pegar uma raiva E bate a cabeça no corpo Então, fiquem de olho aí, pessoal Receba essa mensagem com muito amor e com muito carinho Porque eu garanto pra você que hoje você vai dormir pelado E hoje tem Receba essa mensagem Pode bater palmas que ele merece, merece mesmo Essa é pra você Cada dia que passa, mais eu sinto o quanto você é importante pra mim É tão bom saber que você está ao meu lado E que eu posso manifestar todo o meu sentimento por alguém como você Sempre que lembro do seu rosto Seu corpo Sua voz Me dá uma vontade enorme de sair correndo em sua direção E nunca mais me desgrudar de você Eu te amo E cada vez mais Os momentos que passamos e todos que ainda virão Estarão sempre muito bem guardados dentro de mim Pois são muito especiais E justamente por esses momentos Gostaria que soubesse que é difícil dizer a quantidade de tempo Que você permanece em meu pensamento E principalmente Gostaria que guardasse essas palavras como argumento do meu amor E a minha gratidão por você Obrigada Obrigada Por me fazer tão feliz Pode bater palmas aí pessoal E receba essa mensagem com muito amor e com muito carinho Em nome Dos seus filhos Seus amigos E de todos que te amam Neste dia tão especial Em que se comemora o seu aniversário Nós não poderíamos deixar passar em branco Pois hoje Você completa mais um ano de vida Que neste dia E em tantos outros Você jamais se é covarde Diante dos problemas Que a vida lhe apresentava Saiba que nós Reconcideramos a pessoa mais importante em nosso meio E desde que lhe conhecemos Percebemos que quando você está longe Sentimos muito a sua falta E esperamos que você Também esteja contente em estar conosco Que hoje e sempre Você possa continuar Sendo essa pessoa querida por todos Que transmite a paz em seu falar E o amor em seu agir E nós achamos que é por isso que a amizade é um presente Cujo valor Não pode ser calculado A não ser Pelo coração Nós lhe desejamos Um feliz aniversário Pode bater palmas Que o nosso melhor já não merece E a dedicação para te dar esse presente Ela foi tão intensa Ela foi tão especial Tudo que você está vendo e ouvindo, meu amigo Tem o toque pessoal da sua família Eu tenho um recadinho para você Que diz mais ou menos assim Só para você entender um pouquinho, Manoel Eu quando faço loucura de amor Eu falo para as pessoas assim, ó Escreve um pouquinho sobre a pessoa Ou me manda uma carta Que eu... Para a gente criar uma carta juntos E eu recebi algumas informações suas, cara Que eu não vou nem ler a carta Vou simplesmente reproduzir Como as pessoas olham para você E é mais ou menos assim, ó Então, senhor Nelson Primeiro de tudo, ele é o famoso durão Manteiga derretida Ele é um pai magnífico Presente, amoroso É um pouco cascudo Teimoso Muito teimoso Mas é um cara extremamente leal É um esposo exemplar É um pouco impaciente Mas está sempre fechando Muito Com sua mulher Com sua família Com seus amigos Com todos Ele sempre quer estar presente com a família Troca tudo Para estar com eles Além de pai e esposo Ele ainda é É o melhor irmão do mundo E isso as minhas tias podem provar É um filho Lado a lado com a mãe Sempre Ele É o nosso presente de Deus O aniversário é dele Mas o presente é nosso Ter o privilégio De tê-la fazendo parte Da história Da nossa família Querido aniversário Amamos você Pode bater palmas aí, pessoal Eu não quero mais falar Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Seria mais alguém e melhor ainda Ter o lado a mulher maravilla Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Seria mais alguém que me dá Pode bater palmas Que o nosso homenageado merece Eu queria chamar a Clélia aqui Vem cá, meu amigo Vem cá Tô tendo aqui Pode bater palmas, pessoal Eu vou pedir pra você ficar aqui Eu vou higienizar as suas mãos Seguindo todos os protocolos de segurança Que o momento exige e merece Eu vou higienizar o microfone E você olha pro seu amor E fala o que vem do coração, beleza? Uma salva de palmas, pessoal Agora, essa daqui É uma pequena homenagem de tudo Que nós já passamos Nesses quase 11 anos É uma pequena homenagem de tudo Que você me proporcionou Pelos bons, pelos ruins momentos que nós passamos E você me deu uma família linda Muito obrigada Te amo Vai lá e dá um beijo no seu amor Pode bater palmas aí, pessoal Os filhos estão aí? Vem cá Aqui pertinho de mim Vou fazer o mesmo processo Vou higienizar a sua mão A sua... Opa, pegou o seu olho Como é que você chama? Palmas pro redor! Eu te amo, pai! Eu te amo, pai! Eu sou o meu melhor pai do mundo Eu não sou a filha mais perfeita Mas você... Cara, minha filha Você tem a motivação de viver Tudo que eu sou Tudo que eu tô me formando Eu agradeço a você e a Cleia Você me deu a razão pra continuar E eu tô aqui até onde eu não vou desistir Foi por você Eu só tenho a agradecer Porque essa mulher que eu sou hoje É graças a você Que nunca desistiu de si Muito menos de mim E a sua motivação sempre Foi me trazer pra parte de vocês E hoje eu sei que eu tô aqui Com a melhor família do mesmo E é graças a você Só tenho que te agradecer Você é incrível em tudo, tudo, tudo E eu te amo muito Liza! Vai lá e dá um beijo no partão Pode bater palmas aí, pessoal! Eu acho que o paizão tem que fazer o discurso Não tem, não? Chega mais aí Aqui, pai Confira em mim Pode bater palmas aí, pessoal! Pode vir com a latinha Pra molhar as palavras Ai, que legal Eu acho que você tem o maior patrimônio Que um ser humano pode ter na vida, meu amigo A força da palavra família Então, uma salva de palmas aí, pessoal! Vocês são foda, paca-maralho Não tem a palavra Mas a palavra De todos Mãe, te amo, paca-maralho Tô, grosso, grosso, zarrato Mas é meu dia A senhora me ensinou a dizer aqui Puxei pra senhora Meu amor, te amo pra caralho Filho preto, lindo Gato Filha Te amo pra porra Eu amo vocês, caralho E vai, polícia Com o sorriso Eu não quero mais A gente vai ter palmas aí, pessoal Certa a voz Sabe que a morte se multiplica Tem o aço que eu tenho Na vida Pelo de alguém Liberou ainda Dendo nada A mulher maravilha Sabe que a morte se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém Liberou ainda Pode bater palmas Que o nosso homenageado merece E quem souber Solta a voz Parabéns pra você Que será a fraternidade Quando a felicidade Que será Parabéns pra você Que será a fraternidade Que será a fraternidade Que será a fraternidade Parabéns pra você Então como é que é? É PIC? É PIC! É PIC! É PIC! É PIC! É PIC! É PIC! Vitória! 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 Pra! Por! Se! E agora eu faço um convite para vocês, um por um de vocês, cumprimentando nosso homenageado. Bora cumprimentar nosso homenageado aí, pessoal. Nós somos feitos de um grupo de encomenda, como chato e a pedra, como a lua e a mão. O nosso amor dentro da maçuda é juventude, é de mais parecidude, morro ao meu coração. Sinceramente, amor, eu tenho que me verificar de vez em quando, saber se é verdade hoje que estou sonhando. Quem pode não ser mais feliz, eu me confesso. Sinceramente, em suas mãos, está apaixonado. Nosso planeta, eu já sou o seu namorado. Parabéns, meu amigo, por ser campeonado, mas principalmente merecedor dessa homenagem. E para encerrar essa homenagem, família, uma salva aqui para o nosso namorado. Valeu, galera. Tchau, pessoal. Para avisar você, meu amigo, dá tchauzinho aqui para a câmera, porque eu tenho um canal com mais de 700 mil seguidores no Facebook e nós estamos ao vivo no Facebook. Valeu, galera. E é isso aí, pessoal. Mais uma loucura de amor. Dessa vez aqui na Juma Leste de São Paulo, a gente está aqui na cidade de Tiradentes. Graças a Deus, estamos passando por uma fase mais tranquila dessa pandemia e realizando realmente eventos pequenos e em família. Vocês viram que o pessoal não tem festa, não tem aglomeração. É realmente eventos em família e seguindo todos os protocolos de segurança que o momento exige e merece. E nada de fazer eventos com 50, 60, 70 pessoas e aglomeração. No momento exige respeito e é isso que a gente está procurando fazer na medida do possível, com muita segurança, mas principalmente com muito amor. Quero agradecer a cada um de vocês que curtiu esse vídeo do começo ao fim ou que viu pelo menos por um minuto. Muito obrigado pelo tempo de vocês, curtindo o nosso trabalho e dedicando o tempo de vocês para o nosso trabalho. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Daqui a pouquinho eu vou postar no Facebook o horário das nossas próximas lives. Tá bom? Beijo no coração de cada um. Valeu. Fui!